Olá amigo da nossa página Marcos K Mais um vídeo bacana pra você aí Mais um vídeo bem interessante pra gente aí É uma palhozinha que nós fomos Fomos acionados lá na rua Estava enguiçado, ficou por 3 dias enguiçado Dois mecânicos foram lá Não conseguiram resolver o problema Nós fomos lá e conseguimos lá matar a charada Trouxemos o carro pra cá E resolvemos o problema do carro aí Ok? Eu vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal Deixar aquele like Acionar lá o sininho de notificações E nos seguir aqui também nas nossas redes sociais Facebook e página também Marcos K Lá no Instagram Tá legal? Vamos chamar a vinha até logo após o vídeo Olá amigo da nossa página Marcos K Facebook, Instagram Chegou... Na verdade nós fomos acionados pra ir na rua No bairro por aqui próximo Porque esse carro tava enguiçado lá Desde... É... Domingo agora Hoje é terça-feira Então esse carro tava enguiçado desde domingo E pediram pra gente vir aí Ou seja, ir lá E ver o que tava acontecendo Pois bem Alguns mecânicos que passaram por lá Não conseguiram resolver o problema do carro Eu vou te mostrar onde tava o problema desse carro Desmontaram tudo aqui na bomba de combustível Cortaram o chicote negativo Aqui ó Fizeram o corte Não tava chegando aqui É... Corrente aqui, tá? Essa é uma palhuzinha Motor Fire Vamos acionar a chave aqui ó Você vai notar que não acende a luz do COD Vou te mostrar o problema Olha aqui ó Na literatura da tampa ó O 23 aqui ó É o COD Cadê o 23? Não tem... Olha lá Tá faltando aqui ó O fusível O 23 Então tá faltando o fusível aqui ó Tá vazio os lotes do fusível Vamos entrar aqui ó Vamos colocar lá o fusível de 10 Ó O fusível no local Bacana? Vamos voltar lá então Vamos acionar a chave lá agora Vou dar um zoom aqui pra você acompanhar bem ó Olha lá Olha a chavinha Viu ali? O COD Vou fazer de novo Observa ali ó Vou dar mais um zoom Olha que bacana ó Acendeu a chavinha Apagou Carro entra em funcionamento Viu aí? Simples Prático Sem estresse Problema resolvido Deu esse problema? Não acendeu ali ó Vem aqui Ó A última parte inferior aqui ó 23 Esse fusível vermelho aqui ó 23 Problema resolvido O carro funcionando Aproveitamos aí Ligamos pro cliente É O cliente autorizou também limpar Fazer uma limpeza no corpo de borboleta do carro E vamos também trocar o filtro de ar desse carro aí Ficou bacana Não leve seu carro em qualquer lugar Vem pra Marcos Carro Vem pra Marcos Carro Ficou bacana Tiva Ficou bacana Vem pra Marcos Carro Vem pra Marcos Carro